Vamos então iniciar o nosso dia com um banho gelado E vamos fazer aí, acho que uma curta de terror Como é que é meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog Espero que tenham mais saúde física e psicológica Hoje estou prestes a ir ao meu treino de boxe Vou treinar num ginásio diferente Porque o Prudêncio quer que eu fico a rodar com um gajo com mais experiência Estou um bocado assustado porque eu não tenho treinado nada nas últimas semanas Por causa da viagem de Tenerife e os daily vlogs têm-me tirado bem da tempo E eu não tenho treinado nada Estou sem confiança, estou com uma caixa de merda E tenho que ter hábitos de merda também Vamos então iniciar o nosso dia com um banho gelado Para ativar a circulação e acalmar-me a respiração Eu já tentei ligar ao Prudêncio a dizer mesmo Foda-se, eu não estou preparado, não treino nada nas últimas duas semanas E ele quer que eu fique a rodar com estes gajos que eu nem conheço lado nenhum Podem ser gajos malucos Tipo, mano, começam-me a dar bolachas Mano, não sei, não sei Estou borrado, estou borrado Mas já, vou tentar aprender e vou enfrentar sempre os meus medos Porque é assim que se evolui Por isso, vamos começar com o banho gelado Não se esqueçam que estamos a dropar vlogs todos os dias Portanto, comenta, subscreve, partilhe E ativa as notificações para não perderes mais carregamentos É muito importante isso Mano, eu vou-te virar mesmo aquilo tudo Eu vou virar, eu vou virar tudo Rapazes, gelado é aqui Vai-se só ouvir, não é, o meu barulho Até já, mano Ah, não, mas eu acabei de comer, mano E se eu morrer? Não morres nada, pá Não morres nada Com o chope térmico Então, comece normal e vai arrecaixando Ok, ok Rapazes, não façam isto em casa Ele acabou agora de comer Ainda não, tipo, ainda não fez bem a digestão Por isso, é melhor ir com calma Uh, está a fundo gelada, mano Ei, caralho Bora, homem Bora, bora, bora Bora, bora Está demorado Bora 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 Nunca gostei de brincar Bora Nunca gostei de brincar Nunca gostei de brincar Anda, bicho, meu frio Bora 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 Vou desmaiar Não vais nada, anda Caralho, vou desmaiar Não vais desmaiar nada, bora Eu vou seguir, mano Vamos os dois Caralho Bora, Rui Américo, vamos os dois ao mesmo tempo Não, mano, que gay, vou de foda Let's go Mano, eu sou o grande que nem é aqui Mano, está a marder, velho Cadê logo o que fizeste? Olha aí O Américo achou que era boa ideia Lavar as mãos com sabão E colocar nos olhos abertos E lavar-nos com os olhos abertos Sabes que sim, então a gente faz isso normalmente E quando lavo a cara, abro os olhos e mete sabão lá para dentro Mano, é só veres os meus olhos Frase de elevador Não laves os olhos com sabão com eles abertos Eu estou dentro dos olhos Eu estou dentro dos olhos No treino Temos aí uma ideia que o Américo me deu a seguir ao treino Vamos jantar E vamos fazer aí, acho que uma curta de terror E acho que vai ser muito bacana Nós já fizemos uma E ficou muito fixe Nosso primeiro obstáculo Bom pessoal, não vai dar para filmar Também já tinha isso Não vão deixar filmar Mas é depois, conto-vos brevemente como é que correu E é isso O que é isso? Diz lá O Prudencia deixou de dar treinos Agora trabalha para a Uber Já vai entregar umas pizzas Só que isto é uma nova marca É Twins É CEO da Twins agora É CEO da Twins É CEO do Twins Como é que é Prudencia? Mais um dia Mais um dia Mais um dia Mais um dia Toma no beco Drogue Estão tipo corredor da morte ali Tu possas levar as calduzes? Memo? É mesmo? Fizemos isso na escola Yo! Dá-me uma girota de sujo Que é usado Anda Caralho! Deixe você Beleza! Não... É isso é barra! Não! Estou a ver da merda. Não, não, não! Headshot! Headshot! Botei-me na cara, mano! Fatality! Fogo! Rapazes, a mãe do Américo faz anos, vamos lhes cantar os parabéns agora! Parabéns a você! Nesta data querida! Hoje é dia da festa! Boa apetite seus cães! Parabéns! Parabéns! Estás a querer aqui mãe? Já bebês quantos copos? Um copo de água mesmo! Muito amor, carinho, paz, harmonia, dinheiro, sucesso, saúde... Então já rapazes, acabámos dados os parabéns a Alcinda que é a mãe do Américo... Já ia chorando... Ainda não a introduzimos no vlog, mas vocês eventualmente vão conhecê-la. Mas rapazes, agora nós decidimos realizar um filme de terror com o telefone. Ou seja, nós vamos agora... Eles já estão prontos? Portanto, eles já estão a fazer estas figuras... Se caçar tudo! Vocês estão me craquinhos mano! Bora lá começar! Mas ia rapazes, vamos então reunir aqui na mesa, vamos escrever o filme em 10 minutos... 10 minutos sem lagar muitos, sem lagar muitos... E vamos fazer então o filme... Fiquem a par das nossas ideias agora! Não, acho que aquela ideia era fixe... Tipo, ela assim, não tem lá ninguém assim... Pois é... E tu que é o que? Vá-te tripar todos esses... Mas ia, pessoal, sem mais demoras... E o vídeo final que vai estar uma merda é este... Quem é? Será eu quem é? É esta hora... Não é ninguém... Não está ali ninguém... Não está ali ninguém... Não está ali ninguém... Daí... Ai... O que é isso? Aê! Aê! Tá! É... Mãe! Pobre! Eu... Pelo menos... Eu... 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 Não está aqui ninguém. Dasha? 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 A ideia final que estamos a concluir é esta. Eu vou estar aqui a ver um filme de terror. Vem a câmera por trás, aproxima-se. E assim que chegar aqui ao pé de nós, das nossas cabeças e da TV, toca a campainha. Eu levanto, vem aqui, porra, é tarde, não é? Vou voltar. Venho aqui, faço coenço e fico. Não está ninguém, não sei o quê, não é? Acabo. Põe aqui. Quando chega a esta cadeira, quando chega a esta cadeira... E eu? Porra! Outra vez. Venha aí outra vez. Abra outra vez, veja, não está ninguém. E assim que eu venho aqui outra vez... Estás a ver? Estás a ver? Abra. Estás a ver? Não podemos falar muito, por causa de ver assim. Abre muito. Abra. Não está aqui ninguém. Depois, venha para aqui, para ver. E aqui? 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 E quando eu vou olhar lá para cima, vens com o telefone, filmas lá em cima e está lá assim, tipo uma cabeça assim... Mas tu não o vês. Mas eu não o vejo, estás a ver? Eu é o que vejo. Tu é o que vejo. Está lá o Vasco, assim, assim. Estás a ver ali de cima? Eu não o vejo. Falta para aqui. Calma Vasco, estou a acabar aqui. Fica, está um caralho. Estás nervoso. Estás nervoso. E é? Eu não vejo ninguém. Entretanto... Fecho outra vez. Aqui, fecho. Se passa nada... E eu... As pedidas aparecem agora? Não... Não... Estás a andar cá. Dasha? Olha. Ok. Boa. Ok. Boa ideia, boa ideia. Dasha? A Dasha desaparece e eu venho aqui e fico. Dasha? Dasha? Entras na casa de banho. Estás-te na casa de banho. Caramba. Dasha? Não o vejo. Segue-me com a cama. Eu venho aqui. Entro por aqui e vou ver ao quarto. E quando passar por aqui, filmas-me neste lado. Uhum. Filmas assim, neste lado. Tipo assim? E a Dasha vai estar assim. Sim, não canto assim. Ok. Não canto. Estás a ver? Eu vou ao quarto, não tem nada. Quando eu venho aqui... Eita, não. Estás a ver. Estou aqui sentada. Não, não, não. Depois quando eu venho aqui, estás a ver? Uhum. E eu assim. E eu assim. Ela não deve ter saído, estás a ver? Ou assim. Vou ver outra vez. Quando eu abro, estás a ver? Não, eu antes de abrir. Antes de abrir. Antes de abrir. Eu faço assim. E tu vais com o telefone aqui. Aqui, estás a ver? Ok. E aproximas. E vai estar assim, estás? Não podemos só os dois. Estás a ver? E tu assim. Mano. Tu não vais acreditar, não sei o quê. A Dasha abre a porta. Tu diz assim. Mano, abre a porta. Estás a ver? Não, não. Diz assim. Mano, não abras a porta. Não abras a porta, não sei o quê. E o que é que se passa? O olhar não tem nada, estás a ver? Ok. E eu. As pessoas estão à espera que eu reaja. Estás a ver? Porque eu vou ver a Dasha. Estás a ver? Não está aí ninguém, não sei o quê. E tu mano, eu juro-te que estava aí a Dasha. Estás a ver? E eu venho aqui. E estás tu aí outra vez. Estás a ver? E acaba o filme. E estás tu outra vez e tu dizes assim, e tu faz tipo assim. Amor, vamos acabar de ver o filme.